Você Minha vida Que um dia Já lhe entreguei Você E o meu cruel Desfiro Temparam-me A triste Solidão Você Uma Palavra Apenas Que ficou Gravada Em meu coração Felicidade É um quase nada Um quase nada Em tudo Eu perdi Saudade Só ficou saudade Você Eu nunca esqueci Se o tempo Desse volta O tempo Em tudo Que ficou Para cá Você Uma palavra Apenas Seria Que Não vi Nada Mas Você E o meu cruel Destino Eu 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 Volte Três Solidão Você Uma Apenas Palavra Apenas Que Gravada Em meu coração Eu 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 Obrigado.